Tem quatro, processo 48.551.57, 2014-21. Incorporação no reajuste tarifarinal de 2015 da Ampla Energia e Serviços S.A. A vigorar a partir de 15 de março de 2015 das cotas da conta de desenvolvimento energético CDE Conta ACR. Diretor relator, doutor André Pertone. Aqui, senhores diretores, quando deliberamos o processo tarifário da Ampla, ficou consignado no voto e quando o governo concluísse a negociação com os bancos sobre o prazo para amortização do repasse e também o novo montante de 3.400, mais ou menos, essas condições seriam refletidas imediatamente na tarifa da Ampla. E o que se faz nessa instrução é tão somente isso. Tendo em vista que o prazo se alongou, agora a restituição, a amortização do empréstimo ocorre até abril de 2020, logo o montante a ser amortizado ano a ano é menor, de tal forma que a tarifa tende a ser menor. E nesse processo nós vamos adotar esse novo valor a partir de agora, não haverá refaturamento. E do ponto de 15 de março, que é o aniversário da Ampla, da concessionária, até a data atual, isso será tratado como financeiro negativo em prol do consumidor no próximo processo tarifário. E sim, isso é isso. Então, já vou... Procuradoria... Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 9, Opinando em todos eles pela juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, quanto à fundamentação, na resolução de 15 de março, então, que está todo o processo tarifário da Ampla, a resolução 1861, o montante da cota CDE destinada à amortização da conta CR era de R$ 387.878.209,03. Era o narco da Ampla nesse processo. E devido, então, ao aumento do prazo de amortização, esse valor foi alterado e agora o novo valor é R$ 215 milhões. Então, a tarifa foi calculada com R$ 387, agora está sendo calculada com R$ 215. Isso faz com que o índice de reajuste tarifário anual da Ampla, de 48,14%, passe a ser, então, de 43,14%. Então, naquela sessão, nós aprovamos R$ 48,16 e repercutindo agora essas novas condições de negociação, passa para R$ 43,14. E nós temos, então, que o IRT econômico foi de R$ 42,47, agora passa para R$ 37,46. A tabela 1, abaixo do parágrafo 7, deixa isso bem claro. E no IRT financeiro não há alteração, porque isso é uma questão que trata da parcela A, então, mantém os R$ 5,68. Nesse sentido, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor antes da renegociação, ou seja, quando deliberamos era R$ 42,19. E repercutindo, então, esse novo prazo para a decisão, o efeito médio para o consumidor da Ampla passa a ser, então, de 37 e 34, havendo essa redução. E lembro-me bem que na sessão em que deliberamos o voto, a questão do IRT da Ampla, foi um dos pontos colocados pelo Conselho de Consumidores da Ampla, aqui da tribuna, na fase de sustentação. Então, seria isso. Passo ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48500-5157-2014-21, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual das tarifas da Ampla, de 43 e 14%, que vai vigorar a partir da publicação dessa decisão, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 37 e 34, com 5109 para alta tensão e 3166 para baixa tensão, fixa a tarifa de TUSD e de energia, e estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como DITs. E voto ainda, que é importante, que a SGT apure e inclua no próximo processo tarifário da Ampla, o de 2016, componente financeiro negativo entre 15 de março e 8 de abril de 2015, correspondente à diferença entre as tarifas aprovadas pela resolução 1861, de 10 de março de 2015, e as novas tarifas a serem praticadas. Então, como o consumidor já... a nova tarifa entrou em vigor em 15 de março, para não haver refaturamento, esse montante que foi recolhido, ele será devidamente corrigido, e devolvido em prol da concessão, no reajuste tarifário de 2016. É o voto. Em discussão. Também só um comentário, ali em que comento o diretor André, porque o caso da Ampla, na época que deliberamos, nós falamos isso, que é um caso muito particular, porque a Ampla, em função da proximidade do processo ordinário dela, ela não teve a revisão extraordinária. Então, isso aqui é um reajuste que engloba aquele efeito da extraordinária e o efeito ordinário. E como estava já em curso a negociação para alongar aquele prazo da conta CR, já na deliberação ficou sinalizado que a gente faria essa repercutiria no processo assim que fosse formalizado. Portanto, não se trata de a Ampla ter faturado indevidamente. Ela faturou corretamente o período, como foi explicado, mas, dado que nós estamos fazendo uma retificação, como já tinha sido sinalizado, com a data do aniversário, o período que vigiu a tarifa até então definida, ela será compensada no efeito financeiro no próximo processo tarifário. Não tem, portanto, um refaturamento, porque isso teria um custo operacional muito grande e que não tem um benefício efetivo relevante. E, portanto, aqui o que importa é o efeito percebido pelo consumidor. Houve uma redução em relação àquilo que deliberamos de algo em torno de 5 pontos percentuais, na média de 42 para 37. Em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da AMPA, quer dizer, retificar o valor, a vigorar a partir da publicação dessa decisão, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, que o que importa aqui é o efeito médio, de 37,34, em média, para todos os consumidores, 151,09 para a alta tensão e 31,66 para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar a tarifa de uso e sistema de distribuição e a tarifa de energia. Estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, classificado como demais instalações de transmissão DITS. E também orientar a SGT, que inclua no próximo processo tarifário da AMPA, no caso de 2016, financeiro negativo, que corresponde a essa diferença entre o dia 15 de março e 8 de abril de 2015, correspondente, então, a essa diferença entre o que foi homologado na resolução 1.861 e as novas tarifas, ou agora aprovado. Próximo item.